É, meus amigos, sacanagem é sacanagem. Vamos lá, roda a vinheta, produção. Fala pessoal, eu sou Sérgio Garcia, sempre trazendo aqui as novidades do mundo, da corrida do mundo do trail running, dos apaixonados pela vida na montanha, pelo esporte outdoor. E a gente vem aqui falar do clássico, aquela, a maior marca de equipamentos de montanha do mundo, o Salomon, que está aí completando seus 70 anos, fazendo, sempre acompanhando os atletas na montanha. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Claro que isso daqui foi só para chamar a sua atenção brasileira, adora uma tragédia, Mas por que o que a Salomon fez foi sacanagem? Galera, esse é o clássico, já está virando um best-seller, Alphacross. Você já teve um desse? Já viu ele no pé de alguém? Com certeza, se você não teve, você já o viu aí no pé de alguém. E por que eu disse que a Salomon fez uma sacanagem conosco? Esse tênis, ele é elogiado por todo mundo que coloca no pé, pelo seu estilo agressivo de gripe para a trilha lamacenta. Ele acabou se tornando um speed cross um pouco mais leve, mais confortável, ajustado, vamos dizer assim, para aquele atleta que corre um pouquinho mais rápido, que está um pouco mais leve, porém, eu sempre falei aqui que ele tinha um ponto, vou chamar de um ponto fraco, um ponto limitante, que era a sua estrutura aqui no contrafort ser mais estreita, né? Então você tinha essa parte aqui da frente do tênis mais estreita. E no modelo 5, veio mais largo essa parte, dando muito mais ajuste aí para o pé, muito mais conforto para quem tem o pé mais largo. Quando eu digo que faço sacanagem, porque eu tenho o pé mais largo, tenho uma jogada meio para fora aí, e no alfacross eu não conseguia ir tão bem em trilhas mais longas. Curtas ia muito legal, até 20km ali, mas longa já começava a causar um desconforto no pé. E agora, com essa repaginada, eu sou obrigado a colocar ele no pé com a trilha longa. Não vai ter jeito, Salomon se tornou irresistível. Eu acho que, eu considero que esse tênis com esse ajuste, ele chegou perto da perfeição aí. Ele tem um drop de 11mm, ele tem uma crava alta, bem agressiva para trilha lamacenta. Ele tem algo que eu gosto muito, ele tem uma proteção, é que é preto no preto, você não vai conseguir ver bem, mas ele tem uma proteção em toda a sua lateral, todos os pontos, tanto para água, como para te proteger aí de galhos nas laterais, raízes, pedra, que a gente tem muito na nossa vegetação, aqui na nossa mata atlântica, ok? O amarre dele, ele não é com quick lace, que é o clássico da Salomon, acho que daí levaria para a perfeição. Ele é com amarração de cadastro comum, porém, o cadastro da Salomon tem muita qualidade, ele não desamarra facilmente, o que é bacana. E ele também não fica encharcado aí de água, ele é bem sequinho aqui o cadarço. Tem furo extra, que é muito legal para um tênis de trilha. Então, esse é um ponto bacana, não tem quick lace, mas em compensação tem um furo extra que você usa para ajustar bem na parte aqui do seu tornozelo, para dar uma boa segurada e para evitar torções, ok? A parte de trás, clássico de Salomon, não tem nada de flexibilidade, o tênis só vai conseguir dobrar aqui na parte da frente, o que é legal, ele tem uma flexibilidade estilo esse lábio, mas aqui atrás esquece, ele sempre vai se manter muito firme e rígido para suportar as ondulações da trilha. Porém, a parte aqui que protege o seu calcanhar, ela é bem confortável. É outro ponto forte, ela sobe aqui até a parte aqui mais em cima, dá para ver, né? Essa alça aqui, protegendo bem o calcanhar e trazendo conforto para você não dar aquela machucada nas trilhas muito inclinadas, que você acaba raspando o pé aqui e às vezes saindo a pele, você não tem esse problema com esse tênis, ok? Ele tem bastante amortecimento no seu lado interno, bastante acolchoado aqui para proteger bem, o que é legal também, ok? E acaba sendo bem respirável, como eu disse, ele tem essa proteção nas laterais aqui para cima, bem respirável e a Salomon tem esse detalhe da água sair muito rápido do tênis, você raramente vai ficar com o tênis da Salomon encharcado no pé. Eu nunca peguei, já usei mais de 20 modelos diferentes ao longo desses 10 anos de corrida e nunca peguei um que o pé fique encharcado há muito tempo, ok? A palmilha clássica, eles não mudam e ainda bem, ortolite, que também não fica encharcada, não fica escorregando, isso é um ponto, outro ponto forte aí. Salomon vem aí se consolidando, ela já é mais do que consolidada na verdade no mercado aí de trail e ela vem sempre fazendo suas pequenas melhorias, mas sem perder aquilo que a trouxe até aqui como maior marca de corridas, aliás, de trail running do mundo. Beleza? Acho que é isso, esse tênis é um tênis de entrada, o que é legal, ele vem aí no preço de R$8,99, mas com as promos, um descontinho, você vai encontrar aí num preço aí bem acessível. Coloca aqui um cupom aqui abaixo, produção, para a galera que está acompanhando esse vídeo. Então, você tem um cupom aí para utilizar na sua compra no Equilibrio Sports, beleza? E se pagar no Pix, você tem esses 10% do cupom, mais 10% do Pix ainda. Então, baita preço, é isso, até a próxima, fui!